Me dá 228 fichas, vai! Vai lá pegar, você já consegue comprar. Vambora, vambora. Bravo! Você vai ficar cheio de quê? Pai? É, cheio de pai. Confia. Preio. Agora você pode apostar tudo, aí, tu. Confia. Vai vir no verde. Você achou uma fruta estrela? É estranho, mas o gosto lembra de pai. Seu nível máximo de energia aumentou. Já compra lá, Rafael, já compra lá. O resto a gente aposta. Confia, pô. Não, eu vou apostar, porra. Isso. Aqui, ó, laranja, uma. Confia, pô, confia. Só confia, velho. Só confia. Olha lá, deu verde de novo. Esse cara é arrombado, mano. Confia, confia. Agora é só vir aqui no verde e apostar cenzão, mano. Você achou uma fruta estrela? Sua mente está cheia de pensamento sobre procurar a bola. Sobre procurar a bola. Procurar a bola. Agora escolhe laranja, um. Coração ciente de procurar a bola. Olha lá, deu verde. Agora a gente vai lá e aposta de novo. Só que agora no verde, cento e cinquenta. Vai, vou apostar. Já, mano, você vai querer pegar alguma coisa da lojinha? Só pra saber, assim, quando eu juntar os dois mil, a gente pode fazer o evento. Tamo como, mano. Tamo como, velho. Laranja só um. Caiu, verde. Tamo como, velho. Tô comendo a mente desse maluco, velho. Tô comendo a mente dele, velho. Só vai, verde agora, mais cento e cinquenta, velho. Tô comendo a mente dele, velho. Pro player de roleta, velho. Agora, vinte e oito. Olha isso! Assassino. Não! Eu escutei até o barulho. Também tô aceito. É perder duas vezes pra eu apostar tudo. Exato, exato, mano. Esse é o plano, bro. Olha lá, nós é tudo agiota agora. Laranja. Eu comecei quanto, então? Olha como eu não vi. Laranja, vamos lá. Eu ganhava, vou apostar até 52 vezes. Perdi, perdi. Já foi uma. Vamos ver, gente. Assim, vejo que... Vejo você na praia. Parece ter algum evento acontecendo. Você vai até a pan e diz algo engraçado. Hum, parece que vocês têm uma grande amizade. Agora, vejo você e Harley em um campo gramado. Vocês parecem felizes. A bola de cristal avançou. Ah, agora você está lutando. Tem algo terrível se aproximando de você, vindo do escuro. Mas você parece ser mais capaz... Mais que capaz de enfrentar. Ah, a bola de cristal se apagou. Isso é tudo que eu posso dizer a você. Mas saiba que seu futuro não está cravado em pedra. O que quer que eu tenha falado hoje ainda pode mudar. Se você se empenhar bastante. Até logo. Rafa, como é que estão as apostas? Olha lá. Aí, está bravo, hein? Eu fui no centímetro. O Chaman não vai conseguir a ficha estrela, mano. Ai, velho. Você tem uma ficha estrela aí para mim? Mandou uma para mim. Só que eu comecei a apostar. Olha, amigo. Vem lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não dá, não dá, velho. Olha lá, eu apostando tudo que eu tenho, Rafa. Porque aí, se eu perder tudo, eu não posso tirar nada. Tá, então vai. Ai, ai, velho. Droga, Rafa, eu sou muito bom. Eu preciso, né? Eu vou aqui, peraí, peraí. Vou ganhar dinheiro. Eu ia ficar com 500 e perdi tudo. Cadê o seu celular? Ai, 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 velho. Vai eu bater pedra de novo, tá ligado? Ai, ai, mano. É essa que eu chamo, cara. Eu matei, eu perdi, gente. Agora o script do jogo acha que é verde, tá ligado? Cadê? Eu já boto tudo que eu tenho na verde, tá ligado? Tá, porque o script do jogo já entendeu que vai se vir de mesmo sucesso, tá ligado? E aí, o que acontece? Você fica com zero, tá ligado? Porque você não lê o script do jogo direito. Acabou, tá ligado? Esse é o tal do mula. Ah, é por isso que a da força não dá nada. Nossa, o xamã tá bugadaço. Isso, o xamã volta aqui. Ele não gasta, né? Não gasta dinheiro. O xamã volta aqui. Olha isso. O xamã não tem braço. Tô normal aqui, tá ligado? Eu não tenho perna. Não tenho perna. Contra o normal, tá ligado? Ah, xamã. Olha, xamã, o que você andou apostando, xamã? Virou fulmetra essa porra, velho. Caralho, que bizarro, mano. Anda, anda, pra você ver. Anda, anda. Não, pera, pera, pera. Caraca, mano. Anda, fica andando. É, acho que eu apostei um pouquinho demais, né? É, apostou no braço. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Que boco bizarro, mano. Acho que eu apostei um pouquinho demais. É fulmetra o bagulho, cara. É fulmetra. Entregou os braços e as pernas. A gente vai ter que abrir o portão pra ela buscar outra. Parece um rato num carrinho, velho. Ai, 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 velho. No próximo festival a gente vai ter que me buscar. Ai, ai, mano. Vai abrir o portão lá. Cadê você, Aquário? Tô pescando. Ainda? Mas tem que ser... Ô, Aquário, você vai ter que vender tudo, né, mano? Você vai ter que apostar tudo agora, numa cor. Não. Mano, mas não vai precisar mais ficar com a ficha. Mas eu vou... Preciso dar do bagulho ainda. Eu não peguei a estrela. Você não pegou a estrela ainda? Para, pelo amor. Não, eu não tô apostando que nem vocês. Quando aposto, eu sempre perco. Ai, ai, o Xamã todo bugado, velho. Entra aqui na pescaria e vê se você volta ao normal, Xamã. Mano, muito creepy, velho. Perdi tudo. Dei duas vezes em um. Quando eu apostei tudo, perdi. Mano, você quer ver? Eu vou fazer uma pescaria e tudo que eu tenho, eu vou apostar em dobro direto. Vai, 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 vai. Isso, isso. Fogo maravilhoso. Nunca duvidei, mano. Sempre critiquei. Perfeito ainda. Olha. Que maravilha. Quantos foram? 140 e pouco. 151. Peraí, Tom. Peraí. Vamos clicar junto. Peraí. Eu peguei 66. 240 fichas. 66. Vamos lá. Tô aqui, Tom. Quase que eu já tô. Você vai apostar em um, eu aposto em outro. Você vai apostar em qual? Eu vou apostar tudo no verde. Vou apostar no laranja. Eu vou apostar 66 aqui, calma aí. Sempre soube que era vermelho, né? Se você falar ok, a gente clica junto. Vai. Um, dois, três e vai. Vamos bugar esse arrombado. Eu não sei qual é, você apostou no verde, né? Olá, né? Verde, porra! Tá lá! Verde. 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 Verde, né, velho? Verde. Mano, opa! Como é que você aposta no laranja, cara? Você é verde, velho! É o verde. É verdade que eu não ganhei os negócios, ganhei no verde. Então, mano! Presta atenção, mano. Não tem espantalho na 8 pra comprar esse evento? Tem, o espantalho raro, o espantalho raro. Comprei, né? Eu vou comprar um do girassol aqui, só pra aumentar a porcentagem lá. E aí, depois eu vejo ele. O que é o girassol? Como que aumenta a porcentagem? Se você comprar coisa, aumenta porcentagem. É, a porcentagem do tanto de coisa você já conquistou no seu save, tá? Aí, esses itens de festival é tudo conquistável também. É coisinha boa, tipo, meio por cento, por cento. É legal, consegui um, então, olha lá. Ganhei um no negócio, vamos lá. Vou apostar 5 mil. Tá, agora eu vou no laranja. Eu vou apostar um no laranja agora. Eu apostei no verde, vamos lá. Vai. Foi! Tá, já cliquei, já. Tá, beleza. Verde! Verde é essa do céu, porra! Laranja! Aqui tem o laranja. Verde! Tá, mas tá até triste que mutou. Oita, agora! Verde, 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 verde! Verde, 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 O rapaz, olha pra esquerda, olha lá. Pois é, laranja! Ô, Aquário, você ainda tá piscando, velho! Eu preciso de mais 50. Aposta! Aposta! Mano, ô, Aquário, 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 não pega... Mano, não pega a fruta. Vai lá e aposta tudo, mano. Confia! Confia, Aquário! Confia, mano, vai, confia, velho! Aposta depois que eu vou pegar tudo aqui. Mano, eu tenho um amigo, mano, o Xamã Games, que não aconteceu nada de ruim com ele, velho. Só confia, mano. Ele ficou sério, confia, confia. Ele ficou braço. Se você apostar 1954 no verde, você vai ganhar, velho! Não é zoeira, não é zoeira, não é zoeira, pô, confia. Se eu perder, eu vou pular o pé. O verde é a solução! O verde é a solução! O que é verde, o que é ruim? Para, cara, posso estar indo verde, mano. Ele tem um ponto, mano. Dinheiro é legal, o Hulk é legal, florestas são legais. Eu não tô... O que é isso? Legal, é... O que é que mais perto da faculdade na faculdade? Conta aí pra gente. Ai, ai, caralho. Três horas da tarde, a igreja tá tocando o sino dela. Eu não sei se eu tô falando disso. Menino direito, né, cara? Você gosta do mutano? Aí, ó, o mutano é verde também, o mutano é legal. Cala a boca, o mutano é uma massa. Você gosta do Homem de Ferro? Quando ele vem pro Brasil, ele espita de verde. É muito legal. É verdade. Você gosta do Brasil, mano? País verde e amarelo, então, mano. Verde. O Hulk é legal, ele é verde. O Sinks é verde. Ah, eu voto no amarelo. Que é laranja. Que é laranja. E aí, conta aí, você gosta de verde? Ah, eu falo que eu adoro. Que eu adoro. Que eu adoro. 192 fichas, mano. Aposta quase. Não seja com medroso. Ih, medroso. Aposta, vai. Aposta, aposta. Vai funcionar sim, rapaz. Rafa, 192 no verde. Vamos. Você achou uma foto estrela. É estranho, mas... Vamos. É estranho, mas o gosto lembra pão de queijo. Esse negócio de força aqui devia dar mais, velho. Porque eu sou o pro, velho. Toda hora que eu vou... É, mas é porque ele é de graça, né, mano? No verde, né, Heitor? No verde. 158. Tudo. Heitor. Oi. Eu tenho aqui algumas fichas. Olha lá, já virou dois. Você vai me falar a cor. Mano, é verde, mano. Primeiro eu vou fechar a live. Se eu perder, eu vou fechar a live. Mano, é verde, mano. Só confia na calma. Verde? Então, beleza. Olha só, eu tô com 766, velho. Olha só, só espera então, Xamã. Pera aí, ó. Ó, ó. Eu vou mostrar pra você que a calma é correta, entendeu? Eu vou apostar... Ganhou? Não, show. Aí, ó. Verde, mano. Verde é a solução. Eu vou apostar tudo que eu tenho no verde de novo, mano. Mano, só pega essa. Pega essa. Pega essa. Ah, ganhei de novo, mano. Porque eu sou bom pra caramba, garotinho. Eu sou bom pra caramba, velho. Não é sorte, não. Só olha pro lado, Xamã. Só olha pro lado, velho. E o 500 vai comprar o espantalho lá. Irmão, irmão. Compre o espantalho, Heitor. Mano, já era, velho. Já era, velho. Agora é laranja? Comprei o espantalho, velho. Ô, Heitor, os caras tão falando que vai ser laranja agora. Você acredita? Não sei. Eu não acredito, mano. Bota um no laranja, Xamã. Pra você testar ele, tá ligado? Mas eu vou te provar que o verde tá correto, ó. 7, 3, 2, direto no verde. Você nem piscava. Olha isso, ó. Rodando a roleta aqui, velho. Deu verde mesmo, ó. Deu verde. Era bait mesmo, ó. Era bait mesmo. Olha lá. Verde. Olha pro lado, Xamã. Olha pro lado. Eu não apostava no verde. Ganhava. Eu postei no laranja e perdi. O negócio é o verde, mano. O negócio é o verde. É, mano. Você vê, ó. Tô até feliz com o sorriso no rosto aqui, velho. Caralho, então. Aí, ó. Vamos, mano. Olha lá. Vamos, caralho. Vamos, porra. Vamos. Vamos, porra. Vamos. Xamã Games, olha pro lado. Estou mil quatrocentos e sessenta e três no verde, mano. Vai no verde? Então vamos ver. Vou no verde, velho. Estou indo pro lado. Olha isso, Xamã Games. Que isso, velho. É um cara, velho. Agora você precisa mais. Dá pra mim esse negócio. Vitor, você acha que 190 se eu botar agora direto. Vai ser no verde? Mano, faz o teste do 1, mano. Faz o teste do 1, velho. Umzinho no laranja, umzinho no laranja. Isso, pra dar bait, entendeu? Agora, ó. 2995. Tudo no verde. Deu laranja, e agora? O que eu faço? Agora você vai verde. Deu laranja, vai verde. Presta atenção, Xamã. Olha pro lado, Xamã. Esquece o verde. É laranja. É laranja, Xamã. Tudo. Vâmera verde. Eu não sei. Não, peraí, ó. Vamos, vamos. Xamã, Xamã, Xamã. Vamos fazer uma parada assim, ó. Ó, a gente já comprou tudo que tinha que comprar. Você faltava pegar aquela fruta ali, tá ligado, né? Então, a fruta, ela custa 2 mil. Você vai jogar tudo que você tem, todas as jogadas, pra ver se você consegue pegar. Não vejo? Não, não, você escolhe. Na hora, você sente o feeling e vai. Vamos ver até onde isso vai durar, velho. Vamos lá, eu tô andando pro lado, eu tô andando pro lado. Eu também, eu também. Vamos começar o festival aí, vai. Vamos começar. Vou falar com o prefeito. Ai, 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 velho. Vamos lá, vamos lá começar. O prefeito vai andar pra avaliar, ó. O prefeito vai andar pra avaliar, ó. Ai, ai, velho. Não fica na frente deles, não chama, você perde a amizade. Amor, perde a amizade. Vai chegar pra melhorar, né? Você conseguiu recuperar os blacks e as pernas, né? É, ele recuperou. Ai, 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 ai. Vamos ver o que que eu ia falar. E aí, e aí, ô, 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 prefeito, é o seguinte, é o 520, ó. Vai avaliar, conversa novamente pro prefeito pra saber o resultado. Vamos lá, vamos ver. Ele vai parar e eu converso com ele. Opa! Eu não consegui conversar com ele. Parabéns, eu tenho o prêmio. Ah, sai da frente, Aquário, sai da frente, sai da frente. Ô, ô, ô. Então, você acha que essas mil? Ah, é, foi. Então, Xamã, só a chance. Tua chance, Xamã. Você acha que essas mil? Eu vou jogar mil no verde, só olha pro lado. Ai, só ela, né? Só ela, mano. Os caras tem muito problema com cassino, por isso que não libera aqui. Ai, cara. Quer ver? Eu vou apostar a mesma coisa que o Aquário. Olha pro lado aí, então. Olha pro lado aí. Vamos lá. Olha pro lado aí, então. Se tem coragem. Ah, eu vou morrer, velho. Ah, eu vou chegar na zero, quer ver ela? Fecha a live aí, mano. Ah, eu vou apostar agora mesmo. Mil e cem no laranja. Ai, mil no verde, mil no verde, velho. Vai. Eu fui mil e cem no laranja. Ai, ai, velho. Toma, velho. Ai, acabou também, caiu o laranja aqui. Perdi. Ai, já perdeu todo mundo, velho. O cara levou no suprêmio, mano. O cara levou no suprêmio, tá ligado? Os caras levou uns quatro mil, né? Eu comprei, eu multipliquei o meu ali. Ai, ai, meu Deus do céu, mano. Ele levou quatro mil e cem, porque eu multipliquei e voltei lá e gastei. Ai, ai, velho. Muito bom, mano. Ai, que... Deixa eu colocar mais... Eu nem lembrava onde eu tinha parado. Nossa, eu tô fazendo, tá ligado. Ah, esse jogo é muito bom, mano. Depois dessa GG, vai ser louco. Ah, sério? Mas já... Ó, Tarzan, aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aí, chama. Volta aí pra gente ver. Aí, ó. Imagina você entrando num beco e encontra esse pau, lá. Chama, olha pra baixo, olha pra baixo, chama. Olha lá. Ei, criança, quer experimentar umas paradas diferenciadas? Uns tóxicos? Triste demais. Ah, quer um bugue? Agora é oito. Não, não. Vou ficar com a minha mascarazinha mesmo. Triste demais, velho. Tá louco, velho. Ai, 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 mano. Muito bom esse jogo, velho. Na moral. Ai, ai, velho. Passei mal agora, na moral. O cara saiu já. Vamos dormir. Ai, vamos, vamos dormir. Ah, esse festival é muito... Tchau. Legenda Adriana Zanotto